Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mimes.car. Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje é um vídeo bem informal, eu estou até com vocês olharem aqui, está faltando umas duas miniaturas que eu vou fazer logo em seguida um vídeo para vocês da Mercedes, que eu tenho, vai ser bem legal, vou ver se eu solto no sábado ou no domingo, vai ter uns outros vídeos legais também aí no nosso canal. Por que eu estou fazendo esse vídeo formal? Galera, a gente, claro, é um canal que a gente quer, é entretenimento, a gente quer mostrar coisas legais, sempre está sorrindo, sempre está incentivando vocês para coisas boas, Fora encontro de carros que nós temos e lojas e tudo mais, que durante o decorrer dessa semana também vai ter, a não ser se tiver algum imprevisto, no final de semana que caiu uma chuva terrível, alguma coisa assim, eu não consegui gravar, caso ao contrário, vai vir uns vídeos bem legais aí, pelo menos no decorrer da semana que vem. Vocês repararam, só teve um vídeo no canal, e galera, a própria palavra de Deus, a Bíblia, fala que é tempo para todas as coisas, e eu estou passando uma fase aí, um tempo que não está muito legal. Era para eu ter gravado o vídeo ontem para vocês, não foi falta de ideias, tive várias ideias para fazer vídeo, mas sabe quando você, tipo, meu, não rola, você está, sei lá, meio chateado, meio deprê, não está, sabe? Eu falei, meu, fazer um vídeo ruim, eu prefiro não fazer, então eu deixei para fazer o vídeo hoje, e confesso para vocês que não está fácil para mim gravar, eu não sei se é essa fase que está na minha vida, né? Porque a própria palavra diz de Deus que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de sofrer, Então, por que que eu me apego, assim, a Bíblia, a palavra de Deus? Porque ela ajuda muito, e o que faz entender? Que é uma fase, isso vai passar, né? Estou por uma minha picape para vender também, a Toro, se vocês quiserem um vídeo de despedida dela, eu tenho que fazer antes que eu venda, né? Vou colocar outro carro no lugar, inclusive um carro que eu, meados aí de 2014, quando eu vi assim, eu falei, meu, putz, eu quero esse carro Mas aí, não tinha condições, e fui passando o tempo, caiu em esquecimento, e eu fui para essas ideias de carro zero, né? Que aí veio a X-Sport, que comecei a gravar vídeo para vocês, que está no comecinho do canal, aí depois dos dois anos veio a Toro A Toro já está com dois anos conosco, é um carro que eu gosto demais, mas PVA é muito caro, seguro também é caro E a gente está numa fase, eu acredito que não é só eu, mas se vocês forem comentar aí, deve ter uns 10, 20 aí Se você for assistir o vídeo, que também não está numa fase legal, né? Então não dá para ficar pagando IPVA caro, seguro caro, então eu vou me desfazer desse carro Com a graninha que vai vir, eu vou comprar um carro que eu quis em meados aí de 2014, né? Ele foi fabricado até 2016, depois mudou o modelo Não vou dar muito spoiler para vocês, mas eu creio que uns vão gostar, outros, sabe? Não vai nem... vai tanto faz, mas eu preciso fazer essas mudanças até para ter uma graninha em caixa E eu quero ir para um lugar bacana também, fazer uma viagem, mostrar os carros diferentes para vocês Então é tudo isso, precisa de recurso, galera E o nosso canal está com recurso muito baixo, muito fraquinho O dólar abaixou, está tudo bem complicado, né? Então a gente precisa de recurso, não adianta ficar com um carro para se exibir Não é a intenção isso A picape é um carro dos meus sonhos Sempre gostei de picape Mas, viradeço a Deus, dois anos aproveitei bem, né? Consegui manter ela maravilhosamente Só que está na hora agora a gente dar uns passinhos para trás E quem sabe lá na frente, né? A gente não pegue uma outra até melhor Ou, né? Tudo... o futuro pertence a Deus A gente está numa fase meio complicada Isso talvez esteja me chateando Esteja deixando um pouco desanimado Por isso que é muito importante o apoio de vocês Para likes, comentários Agradeço muito ao Eduardo, né? Se não me engano, ele é de Recife Eu não lembro agora direito Ele tem comentado em todos os vídeos Assistido os vídeos E a gente precisa desse apoio moral de vocês aí Da nossa comunidade Como eu falei, esse vídeo é mais para a galera Que curte mesmo o meu canal Que curte, né? O meu trabalho A gente precisa, galera Se vocês puder Pegue um vídeo que vocês gostam Compartilhe em grupos de WhatsApp De Facebook De... né? Para amigos Ajude a divulgar, galera O canal Para a gente estar crescendo e ter recursos Né? Para a gente poder cada vez mais Fazer coisas melhores Às vezes isso aí parece... né? Pô, toda hora fala a mesma coisa Mas sem recurso, galera A gente não consegue fazer nada Fica amarrado Tem muitas coisas legais Para mostrar para vocês Mas, meu Tem que... gasta Né? Tem que deslocar Tem que fazer Vai vir umas coisas legais aí Como eu falei No decorrer dessa semana Então ajude Apoie Compartilhe Peço perdão a vocês Né? Eu acho assim que a gente tem que ser sincero E não falso O Instagram aí está cheio de pessoas Que fingem que está tudo maravilhoso Né? Eu sou um cara que eu gosto de mostrar a realidade Se eu estou bem Eu estou bem Né? Tanto financeiramente como... né? Mentalmente, qualquer outra coisa Se eu não estou legal Eu também passo isso Porque eu sei que vocês aí também Às vezes sofrem Tem problemas Né? Todos nós somos seres humanos E a garotada nova aí que assisti Criançada, é normal isso Né? A vida é altos e baixos É uma roda gigante Amanhã você está lá em cima Depois você está lá embaixo Por isso que é importante ter humildade Nunca pisar em ninguém Né? Sempre ter amigos O pessoal costuma falar Network, né? Então é sempre bom ter pessoas Para você contar Para te ajudar Principalmente nesse nosso meio de comunicação Né? Agradeço muito Ao Fagner Do Vectran Não tem dado apoio Tem ajudado Tem divulgado o nosso canal Do mesmo jeito que eu tenho falado Do canal dele Então essas coisas, galera Que impulsionam a gente continuar E ir para frente E o canal não morrer, né? Eu confesso para vocês Estou em uma fase bem Complicada, assim Da minha vida É... E o problema Está em mim mesmo Em eu mesmo Eu preciso, sabe? Sair dessa fase ruim E... Tocar a vida Porque Oportunidades e recursos Tem Recursos, assim Que eu falo financeiro Nem tanto Né? Vamos Através da venda da Toro Vamos dar uma Uma respirada Né? De mais uns dois Três anos aí Dá para segurar as coisas Mas... É complicado, né? Galera Eu sei que Quantos pais de família Quantas pessoas Ficam preocupadas Sofrem, né? Por causa da área financeira É... Pô, eu sou casado Né? Tem aluguel para pagar Onde eu moro não é meu É aluguel Né? Eu moro de aluguel Como muitos brasileiros Então a vida não é fácil Né, galera? Quando a gente está bem A gente aproveita As oportunidades Para ter coisas Que a gente gosta Né? Na minha fase Da minha vida Que eu estava bem Eu, pô Tive o carro Do meus sonhos Que era a Toro Principalmente Não é nem a marca Nem nada disso Mas por causa do design Por causa de ser uma picape Que lembra muito Do meu avô Que eu gosto demais E hoje a gente está Em uma fase Meio complicado da vida Né? Meu, não dá para ficar Sabe, indo atrás De pai e mãe Pedindo ajuda A gente tem que se virar Né, galera? Tem tentado me virar Que eu falei O canal não está muito legal Por isso que eu preciso Da ajuda de vocês E a gente desanima um pouco Então eu estou aqui Me explicando para vocês O meu público Que gosta do meu trabalho É que eu estou Numa fase não muito legal Mas eu vou me esforçar Sempre para mostrar Para vocês Né? Que a gente consegue Se levantar Né? É uma fase Mas isso vai passar E eu agradeço Todas as oportunidades Que eu tenho Sabe? Dos encontros Do Tio Boy Do Astratin Que ajuda A galera do Vox Gru Eu sou muito grato A esse pessoal Que também ajuda Tem encontro Eles me chamam Vão atrás de mim Pedem para mim Vim gravar O Charal O Leandrão Né? Do Vox Gru Tem também O Marcelo Né? O líder Da Vox Gru Sabe? Então é um Brunão também Que faz parte Da Vox Gru Faz parte Dos caminhões De controle remoto Então é uma galera Que sempre está ajudando Está apoiando Está avisando Quando tem encontro Então é esses parceiros Que a gente conta Para a vida Né? E enfim Para trazer conteúdo Para vocês Então por isso Que é a importância Do crescimento Do canal Galera Então é isso Eu estou aqui Mais Desculpa Até Acho que ficou um pouco Longo o vídeo Mas me justificando Para vocês Porque Vocês são meus Né? Meu público As pessoas Que gostam Do meu trabalho Então quando a gente Está bem É legal Quando a gente Está triste A gente tem que falar Também Então eu peço Apoio de vocês Ajuda Principalmente Compartilhamento E vídeo Para eu Estar vendo E falar Nossa O canal Está indo bem Está crescendo Sabe Meu Eu não posso Abandonar O meu público Entendeu? Eu tenho que fazer O melhor Para eles Porque eles Têm feito o melhor Pela nossa comunidade Então é O apoio Que eu peço De vocês Desculpa galera Eu já vou Estar soltando Esse vídeo Em seguida Vou estar Soltando esse Hoje Hoje é Quarta-feira Véspera de feriado Acho que é umas Já estamos aí Beirando quase As 16 horas Vou estar soltando Esse vídeo Às 18 Então praticamente Ao vivo Mas para vocês Estarem entendendo O que está acontecendo Peço perdão A vocês Me ajudem Nessa parte Galera O canal está crescendo Você que gosta Do meu canal Não se inscreveu Se inscreva Para a gente ver O canal está dando Resultado Porque a gente Acaba desanimando Um pouco Quem faz vídeo Sabe o que eu estou falando Você vai Faz Gasta Mexe E o negócio Fica Sabe Naquilo Você desanima Rapaziada Não tem ser humano Que não desanime Mas não é porque A gente vai desanimar A gente vai desistir Não Entendeu Desanimar é uma coisa Desistir é outra Então é por isso Que eu peço O apoio de vocês Nós não vamos desistir O canal não vai acabar Não vai ter nada disso Mas eu estou um pouquinho Lento Por causa dessa minha fase Que eu estou passando É o que eu falei Está passando Ela vai passar Tem muitas coisas boas Para a gente trazer Para vocês Muitos encontros legais Que vão vir E eu quero estar bem Sabe galera Quero estar bem A gente tem que estar feliz Tem que estar mostrando Coisas boas para vocês Diz triste Já achei que está acontecendo No mundo Essas lutas Que estão acontecendo No mundo Muito triste Não só em Israel Mas na Enfim Vocês sabem Essas Coisas que estão acontecendo No mundo Que são muito chatas Um monte de ser humano Sofrendo Um monte de inocente Então isso acaba Abalando um pouco A gente também Isso é muito chato Então que a gente Posso estar pedindo A Deus Para Deus guardar Essas pessoas Proteger os inocentes E que cesse Esses conflitos Essas coisas Que não Leva a nada Sabe Tudo por causa Do que? Ambição Soberba Gente Se cada um Viver o seu E uma O que puder ajudar Ajuda o outro Vamos crescendo juntos É igual aqui no canal Nossa Esse mundo ia ser tão bom Ia ser tão diferente Então a gente precisa Ter essa consciência Hoje eu não estou Podendo ajudar pessoas Mas lá na frente Se eu tiver Bom e abençoado Por que não ajudar? Quantas miniaturas Eu já não dei de presente Para a galera Então é assim A gente tem que ir ajudando As pessoas Um ajudar um ao outro Um levantar um ao outro E aí não só financeiramente Eu digo Mas em outras áreas Também que você puder Ajudar a pessoa Num passeio Chamar ela para Sei lá Ir num shopping Qualquer outra coisa Você já vai estar ajudando Já vai estar distraindo Essa pessoa Então é isso aí Rapaziada Eu queria só mais Para vocês Que eu não estou Numa fase muito legal E eu não vou ficar Gravando vídeo Para baixo Para vocês Então eu estou gravando Esse vídeo Para uma explicação E esse final de semana Promete Ter várias coisas legais Para trazer para vocês No decorrer da semana Peço perdão Peço perdão Para vocês Pela minha falha De vídeo É que galera Eu tenho vivido Uma fase complicada Mesmo Até minha esposa Não consegue nem acreditar Eu falei Eu não consegui gravar A vídeo ontem Ela Como assim? Eu falei Meu não estou legal E ela Para com isso Não sei o que Sabe As pessoas não acreditam Mas Eu não sei se é uma Pré depressão Mas é complicado Gente É complicado Eu tenho até inscritos No canal Que veio conversar comigo Falou que não estava legal Que pediu até oração Para eu Sabe Que estava com esse quadro De depressão Cara Depressão é complicado E eu acho que Não chega a ser uma depressão Assim Mas eu estou Na fase meio perigosa Então eu preciso mesmo Sabe Me distrair Me distrair conteúdo Fazer as coisas Para eu não me afundar Porque você começa a ficar triste Você fica esperando coisas acontecendo Acontece Você vai ficando triste Ficando para baixo E a gente não pode Por isso que eu falei Citei a Bíblia É fase E a gente tem que crer nisso Pô Isso aqui é fase Há tempo para todas as coisas Hoje eu não estou Em um tempo legal Pois o amanhã É mais uma oportunidade Para mudar isso Na minha vida Então se hoje eu não estou legal Pô Amanhã eu vou estar melhor A gente tem que ter esse pensamento Nem que eu tenha que Viajar Fazer qualquer outra coisa Me distrair Mas me recuperar E não ficar nessa Sabe Nessa debris Porque se você entrar nisso Você só se afunda Tá bom meus queridos É isso que eu tinha que falar para vocês O vídeo já ficou longo Peço perdão a vocês Esse vídeo mesmo É só para a galera Que é fã do canal E eu peço apoio de vocês Me ajudem aí Divulguem o canal Ajude esse canal a crescer Até para eu ficar mais animado Conteúdos Conteúdos galera Tem bastante legal para vir Tem mesmo Mas eu estou um pouco desanimado Eu não vou mentir para vocês Mas isso vai passar É uma fase aí Chata da vida Que meu Todo mundo passa Quem é criança E for crescer Meu Você vai passar por isso É normal É normal Você tem que lutar E esforçar E pôr na sua cabeça Para mudar as coisas Para melhor O famoso pensamento positivo Não Vai mudar O dia vai ser melhor Tem que se esforçar Mas eu creio que são várias pessoas Que Passam por essa fase Ou estão passando igual eu Então por isso que eu estou Falando isso para vocês Tá bom meus irmãos Ficou com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau